Bonjour, 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 sejam todos muito bem-vindos ao FCM Francisco Mademoiselle trazendo a língua francesa até você em época de coronavírus. Todo mundo aí está numa situação complicada, principalmente na Europa. Vamos falar aí da França. O que nós vamos fazer hoje? Vamos pegar um vocabulário básico, um vocabulário importante sobre o coronavírus. É isso que nós vamos fazer. Então sejam bem-vindos vocês que estão me vendo no YouTube diretamente ou então você que está me ouvindo aí nas plataformas digitais de podcast. Nosso primeiro exercício, na verdade, vai ser escutar uma vez, numa velocidade normal, um anúncio que está rolando na França, um anúncio do governo e da Secretaria de Saúde Pública da França para tentar aí conter a população, para dar as instruções, as normas de conduta. Então é uma mensagem bem curta, nós vamos escutar uma vez na velocidade normal que essa mensagem foi propagada. Em seguida, nós vamos escutar na velocidade mais lenta e em seguida vamos analisar frase por frase que está escrito em francês para aí dar uma olhada no nosso vocabulário, ver se a gente entendeu tudo, ok? Então vamos lá. A primeira vez, nós vamos rolar de uma forma rápida, ok? Assim, não rápida, mas da forma que ela foi difundida, essa mensagem. Que na minha opinião está um francês bem rápido, tá? Então vamos lá. Um, dois, três. Informations coronavirus. Para proteger e proteger os outros do coronavirus, adopteis ces gestos simples. Lave-se-se-se-se-la regularmente, ou utilize uma solução hidroalcohólica. Tossez ou éternuez da sua mão ou na sua moucha. Utilizez des mouchais à usage unico, depois jetez-la. Saluez sans serrer a mão e evitez as embrassades. Plus d'informations ao 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci é um mensagem do Ministério Chargé de la Santé e de Santé Público-France. Muito bem. Agora, vamos passar para a velocidade mais lenta. Então, eu transformei esse áudio aqui e agora ele vai estar um pouquinho mais lento, ainda sem a transcrição. Vamos ouvir novamente. Informação coronavírus. Para você proteger e proteger os outros do coronavírus, adoptais esse gesto simples. Lave-se-se regularmente as mãos ou utilize uma solução hidroalcohólica. Tosse ou éternue-se na sua coude ou na un mouchoira. Utilizez des mouchoiras à uso único, pois jetez-les. Salue-se sem serrer a mão e evite as embrassadas. Plus d'informations ao 0800-130-000 ou sur gouvernement.fr. Ceci é um mensagem do Ministério Chargé de la Santé e de Santé Público-France. Muito bem. Pronto. Agora, então, vamos analisar frase por frase. Vamos, mais uma vez, escutar na velocidade normal, que é a velocidade original e não essa velocidade transformada. Vocês percebem que foi uma velocidade transformada. Eu causei essa transformação lenta justamente para a gente poder colocar o nosso estudo da língua francesa ali. Então, vamos lá. Vou colocar novamente. Só que agora vocês vão ler frase por frase aqui. Vamos lá. Informations coronavirus. Para proteger e proteger os outros do coronavirus, adoptais esses gestos simples. Lave-se-se très régulièrement as mãos ou utilize uma solução hidroalcohólica. Tosse ou éternue-se dentro da sua coude ou na un mouchoira. Utilizez des mouchoiras à uso único, pois jetez-les. Salue-se sem serrer a mão e evite as embrassadas. Plus d'informations ao 0800-130-000 ou sur gouvernement.fr. Ceci é um mensagem do Ministério Chargé de la Santé e de Santé Público-France. Bem, agora vamos entender cada uma dessas frases aí, desses blocos. Informação coronavirus. Coronavirus. Informações coronavírus. Para proteger e proteger os outros, adoptais esses gestos simples. Adopte estes gestos simples. Lavez-vous très régulièrement les mains. Lavez-vous, se lave, né? Porque aqui a gente usa no francês o verbo pronominal, se laver, né? Se lavar as mãos. Em português é direto, não é pronominal. Lavez-vous très régulièrement les mains. O utilisé ou utilise une solution, uma solução, hidroalcoolique. Hidroalcoolique. Que é o nosso, que a gente chama de álcool em gel, tá? Solução hidroalcoolique. É assim que eles tratam o álcool em gel que a gente fala aqui no Brasil. Toussé ou éternuer dans votre écoute. Então, aqui a gente já está aprendendo também o verbo tossir. Toussé. Só que aqui, gente, pode perceber que nós temos tanto verbos no infinitivo, tá? Para se proteger. Então, pode ver que termina com er aqui essa primeira frase. Pouvo proteger e proteger les autres. Aí, aqui já começa o infinitivo, que é a ordem. Que é o comando adote, adopter. Pode ver que ele vai terminar com esê. Lavez, né? Lavez-vous, lavez. Com esê também. Esse aqui é o imperativo. Toussé, toussé. Éternuer, espirre. Aqui é o verbo espirrar, o atim, tá? Toussé, toussé. Ou, ou, éternuer, espirre, dans votre coude, no seu cotovelo. Então, aqui é aquele gesto que eles falam. Dans votre coude. Aqui no cotovelo. Ou, dans un mouchoir. Ou, en un lençot. Dans un mouchoir. Mouchoir, então, é um lenço. Utilize, de mouchoir, à usage unique. Utilize, use, de mouchoir. Desculpa, é use ou utilize, né? De mouchoir, lenços. Utilize, à usage unique. De uso único. Que é o descartável, né? À usage unique. É que, de repente, você escutou à usage unique, você não faz ideia do que seja esse à usage unique. O que é isso? É uma marca? Não, é de usagem única. De uso único. Usagem. Nem existe essa usagem em português, a louca. É de uso único, né? À usage unique, que a gente chama de descartável. Depois, aqui é o verbo, então, jeter, que é o verbo jogar, né? Descartar. Jeter, aqui nós temos, então, o imperativo com o complemento do objeto direto. Jogue-os, descarte-os, jeter-os. Saluer, cumprimente. É cumprimente, né? Cumprimente, desculpa aí, gente. Cumprimente, saluer, sans serrer la main. Cumprimente, sem apertar, serrer la main, a mão. Cumprimente, sem apertar a mão. É éviter, e evite, les embrassades, os abraços. Plus d'informations, mais informações. Plus d'informations. Aqui, a gente acaba aprendendo, né? Quem tá aí começando e sabe que o FCM, sempre a gente aprende em contexto, né? Vai aprender também, que é plus d' Aqui, eu vou pronunciar o S, né? Lembrando de como ela pronunciou. Como essa voz aí, mecânica, pronunciou. Plus d'informations. Plus d'informations, mais informações. No, que é o O, 0, 800, 0800, 0800, 130, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O, sur, ou, no. Aí, aqui é sur, por quê? Porque é no site. Então, tudo que é site, plataforma, a gente usa o sur, né? Ou no site, né? Governement.fr Governement.fr Esta é uma mensagem. Olha que legal essa língua francesa aqui, hein? Vai vendo essa estrutura. É ceci. Ele quer dizer que é essa. Essa mensagem aqui, tá? Isso é uma mensagem. Isso que você acabou de ouvir é uma mensagem. E aqui, ele usou o ceci. Pessoas estão me perguntando, ultimamente, nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu fico bem próxima aí dos seguidores. Como é que eu uso o ceci? Ah lá, você tá aprendendo agora em contexto. Isso é uma mensagem. Ou então, isso aqui que você tá vendo é uma mensagem. É ton message. Un message, porque mensagem, né? Em francês, é masculino. É ton message. Du ministère. Do ministério. Chargé. Encarregado. De la santé. Da saúde. E de... Santé publique france. E de... Da saúde pública france. Esse Santé publique france, como é um órgão. Então, aqui a gente usa o de, tá? Da saúde pública francesa, que é um órgão aí responsável pela saúde também, tá? Pronto. Então, a primeira parte, nós fizemos que entendendo cada frase aí, daquela... Daquela ideia ali, daquele áudio, né? Que tá rolando pra todo mundo na França. Agora, eu peguei um vocabulário de frases que eu tenho escutado nas rádios francesas nesse... Entre ontem e antes de ontem, aí eu notei algumas... Ou é palavra, ou é frasezinha, ou não é frase, mas é uma expressão. Então, eu vou dividir com vocês. Só que aqui na tela, vocês estão vendo somente o que tá escrito. Desculpa. Vocês estão vendo o que tá escrito? É lógico que vocês estão vendo o que tá escrito. Tá bem louca. Vocês vão ver. Em francês, desculpa. Vocês vão ver só em francês, tá? E aí, eu vou falar a tradução em português, tá bom? Então, aqui, ó. Vai anotando aí. Serviço de soins intensivos. Serviço de soins intensivos. Serviços de cuidados intensivos. Então, a gente já tá aprendendo cuidados aqui. Vai anotando pra você aprender tudo em contexto, tá? Nas frases, ó. Les médecins prennent charge. Os médicos cuidam. Aí, era uma coisa que tava continuando, tá? Eu peguei um bloquinho daquela ideia, daquele parágrafo, daquela coisa que foi dita, tá bom? Os médicos estão cuidando, ou vão cuidar, ou cuidam, tá? Então, aqui é tomar em cargo, né? Em charge, mas na verdade é cuidar, tá? Les médecins prennent charge, blá, blá, blá. Aqui, então, o verbo prendre, né? E aqui, en charge. É uma expressão, na verdade. Prendre, en charge, significa cuidar. Les médecins prennent en charge. Aqui o verbo prendre, conjugado. Depuis trois semaines, je me sens mal. Olha, então aqui, gente, só, né? De repente, você tá vendo agora, pegou do meio aqui, porque você teve preguiça de ouvir a primeira parte, só foi lá pro meio direto. Eu tô falando frases, tipo, frases que eu ouvi, elas não têm necessariamente conexão uma com a outra, tá? São frases, não são palavras isoladas, mas são frases dentro desse contexto aí do coronavírus que a gente tem escutado na televisão e nas rádios francesas. Depuis trois semaines, je me sens mal. Faz três semanas que eu tô me sentindo mal. Depuis, olha o uso de depuis, que legal, anota aí. Faz três semanas que eu estou me sentindo mal. Depuis três semanas, je me sens mal. J'ai besoin d'aller au centre de dépistage. Eu preciso, j'ai besoin d'aller, ir, au centre de dépistage. Centre de dépistage é o que eu tenho escutado, que eles falam que tá tendo lá na Itália, mas agora tem na França também, que é aquele centro onde você vai e que tá específico pra fazer o teste do coronavírus, né? Sair o resultado em alguns dias, eu não sei exatamente em quanto tempo sai o resultado. J'ai besoin d'aller au centre de dépistage. Eu preciso ir ao centro de dépistage, que é o centro de exames pra fazer o exame do coronavírus. Premier socours. Premier socours, primeiros socorros, tá? Primeiros socorros. Premier socours, primeiros socorros. Les consultations. Les consultations significa consultas, tá? Então, consulta em francês, né? É consultation. Des ecographies. Des ecographies. Ecographies, que é o que a gente chama... Como é que a gente fala? Ecographies... Eu vou fazer um ultrassom, né? A gente fala ultrassom. Bom, eu pelo menos falo ultrassom. Les pacientes attendent les résultats. Os pacientes esperam... Verbo attendre, aqui, ó. Os resultados. Les pacientes attendent les résultats. Os pacientes esperam os resultados. Les personnes âgées sont plus vulnerables. As pessoas idosas são mais vulneráveis. Les personnes âgées... Personnes âgées, junta tudo. ...sont plus vulnerables. Des dificultés respiratórias. Dificuldades respiratórias. Des dificultés respiratórias. Dificuldades respiratórias. Les consignes sanitaires. Les consignes sanitaires. Les consignes sanitaires são os comandos sanitários. Consignes são as ordens, né? O que que tá chegando aí do governo, o que que a gente tem que fazer. Quais são as ordens sanitárias. Les consignes sanitaires. Distance de sécurité. Tenho escutado bastante isso também nas rádios, na televisão. Distance de sécurité. Distância de segurança. Il faut aller à l'hôpital. Il faut... Tem que... Aller, ir... All'hôpital, ao hospital. Il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Je besoin de... Eu preciso... D'aide. Eu preciso de ajuda. Deixa eu só mudar uma coisinha aqui com vocês. Espera aí. Eu vou tirar esse D aqui. Este D aqui. E vou... Espera aí. Je besoin de... De medicament. Je besoin de... Parleu medicament. Je besoin de... É que tinha um D a mais ali. E eu não quero que confunda vocês aí na estrutura, né? Estamos fazendo... Tentando fazer o melhor possível aqui. Espera lá. Je besoin de... Pronto. Agora ficou bom. Vamos lá. Essas aqui. Agora eu preciso. J'ai besoin... J'ai besoin... J'ai besoin d'aide. Eu preciso de ajuda. J'ai besoin de medicament. Eu preciso de remédios. J'ai besoin de parler à l'infermeira. Eu preciso falar com a enfermeira. J'ai besoin de chercher uma solução para deixar meus pais à segurança. Eu preciso encontrar... Desculpa. Buscar, né? Buscar uma solução para deixar meus pais em segurança. J'ai besoin d'aide. Preciso de ajuda. J'ai besoin de medicament. Preciso de remédios. J'ai besoin de parler à l'infermeira. Preciso falar com a enfermeira. J'ai besoin de chercher uma solução para deixar meus pais à segurança. Eu preciso encontrar... Eu preciso buscar uma solução para deixar meus pais, meus pais, em segurança. Isso aqui são tudo palavras ou frasezinhas que eu fui ouvindo aí esses últimos dois dias. Il ne faut pas mettre en péril les gens qui vont voter. Ah, essa foi a frase que eu escutei ontem, né? Não pode colocar em perigo as pessoas que vão votar. É porque ontem teve eleições municipais na França. E teve mesmo. Eles não cancelaram. E aí foi uma das frases que eu ouvi, tá? Não pode, não se pode colocar em perigo as pessoas que vão votar. Il ne faut pas, aqui o il ne faut pas, fazendo o papel de não pode. Il ne faut pas, não pode, mettre, colocar, en péril, colocar em perigo, mettre en péril les gens, as pessoas, qui vont, qui vont voter, votar. Isso aqui foi ontem, aí eu não sei se hoje já está em outra fase, tá? Hoje nós estamos aqui em 16 de março de 2020, né? Então se você estiver vendo hoje, eu não sei. Se você estiver vendo outro dia, pode ser que esteja na França em outra fase aí a circulação do vírus. É que na verdade em francês, beijar, sabe? Oi, tudo bem? Salut, cê va? Os franceses dão dois ou três, né? Depende da região. Eles falam se faire la bise, é o se fazer o beijo, tá? Se beijar, dá um beijinho de cumprimento, né? Ou ne se fait pas la bise, a gente não se beija. Pronto. Aí aqui também é uma figura da fonte Le Parisien, tá? Que está aqui colocando para a gente alguns sintomas, tempo de incubação e a transmissão. Então, ce qu'il faut savoir sur le virus, o que é preciso saber sobre o vírus. Sintomas. Sintoma. Sint... 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 Pardon. Sintoma. Sintomas. Fiebre. Febre. Maux de tête. Dores de cabeça, né? Dores de cabeça, maux de tête. Fatigue. Cansaço. Frisson. Calafrios. Suor. Suores. Curbatur. Câimbras. Gêne. Respiratoire. É um... Gêne. Como é que a gente pode traduzir isso, gente? Gêne é um incômodo, tá? Incômodo respiratório. Gêne. Respiratoire. Incômodo respiratório. Ou, na verdade, eu vou dizer como dificuldade, tá? Dificuldade respiratória, acho que fica melhor aqui nesse contexto. Gêne. Respiratoire. Dificuldade respiratória. O tempo de incubação. Tente de incubação. Tente de incubação. Deux a quatorze jours. De dois a quatorze dias. Sete jours à moyenne. Sete dias em média, à moyenne. Transmission. A transmissão. Par voa aérena. Por via aérea. Via aérea, lembrando, é nariz. Tudo que é aberto na gente. Boca, nariz, ouvidos. Por voa aérena. Au contact de secrécions ou d'objets contaminés. No contato de secreções ou objetos contaminados. Legal. Aqui é vocabulário, né? Aqui mais um vocabulário. Aqui nós temos seis partes, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos colocar aqui, ó. Olha lá. Primeira parte. Como reagir se você apresentar esses sintomas? Não ir para o pronto-socorro. Aqui vocês vão perceber que os verbos estão no infinitivo, tá? Não ir, não dar de cara. Não ir lá para o pronto-socorro. Ne pas se rendre aux urgences. Urgences é o pronto-socorro que a gente chama aqui no Brasil. Aé. Appeler le quinze avant toute consultation. Ligar no quinze antes de qualquer consulta. Porter un masque chirurgical. Usar uma máscara cirúrgica. Adopter les mesures d'higiene classique. Adotar medidas de higiene clássicas. Se laver les mains. Lavar as mãos. Utiliser des mouchoirs jetables. Utilizar lenços descartáveis. Olha que legal essa palavra. Jetable. Já aprendemos o mouchoir também, né? Você não vai mais esquecer. Tosser dans son coude. Tossir no seu cotovelo. Eviter les personnes à risca. Evitar pessoas em risco. Que são, geralmente, as pessoas com mais idade. Aí, como a gente tem escutado. Tudo isso que eu falei aqui pode ser agravado, pode mudar, pode melhorar. Se Deus quiser, vai melhorar. Daqui a alguns dias, todos nós já vamos ter passado por isso. Mas é uma fase. Então, fica aí a dica para vocês, tá? Lembrando que nos próximos dias a gente vai fazer umas lives especiais sobre o assunto. Inclusive, convidando algumas alunas e alunos FCM que moram na França ou em algum país da Europa. Que está na medida aí, que está entrando a partir de hoje em quarentena, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E nós nos encontramos em breve aí nas redes sociais e aqui no YouTube ao vivo. Bisous. E à la próxima. E à la próxima.